Paulinho Kobayashi, mais uma vitória, a nona, você já estava classificado, agora 25 pontos. Não, agora praticamente já selou, né, porque a diferença está abrindo aí praticamente 15 pontos, né, do adversário que está em quinto, né, e como eles têm confronto, o quarto e o quinto, então um só vai somar ponto, ou então os dois se empatarem e já não conseguem alcançar, e graças a Deus eu acredito que a nossa classificação já está selada, mas nós não podemos pensar que já terminou o campeonato, muito pelo contrário, nossa concentração tem que ser maior agora, para depois, quem sabe, a gente ter vantagem de decidir em casa. Ano passado, no campeonato brasileiro da quarta divisão, teve gente que classificou com 19, com 20, é por isso que eu já disse, antes da bola rolar, que o ferroviário já estava classificado, agora é hora de dar uma mesclada, impressionante. O pessoal que entrou, parecia que já jogava como titular há muito tempo, hein, Paulinho? É aquilo que eu falo, é trabalho, né, nós trabalhamos com todos do plantel, não fico escolhendo só 11 titulares, então todos estão preparados, quando a gente trabalha na parte tática, para que eles possam ter o entendimento de como vai jogar, é lógico, existe um pouco de diferença de um que vem jogando para o outro que estava parado, que sente cãibra, sente o cansaço, o desgaste, que é normal pelo ritmo de jogo, não pelo sistema, pela maneira que nós jogamos, entendeu? Então, acho que o importante de tudo isso é saber que nós podemos contar com todos os atletas e todos eles estão de parabéns. Até que ponto essa paradinha que vem por aí será benéfica para o teu time? É bom para dar sequência na parte física, né, agora eu entendo que nós precisamos trabalhar mais a parte física, porque lá na frente, quando voltar desses 10, 12 dias aí, nós vamos ter a dificuldade de Fares Lopes, junto com Série D, por mais que nós estamos classificados em Série D, eu entendo que jogando de quarto e domingo, o desgaste é grande, para isso nós temos que estar preparados fisicamente, para poder, as duas competições, conseguir nossos objetivos. O técnico Oliveira Lopes, do Parnaíba, fez elogios ao teu time, a maneira que o teu time joga, a distribuição tática dentro do campo. É, o Canindé é um excelente técnico também, né, campeão da Copa Nordeste, eu sei que da qualificação dele, eu sei que é um técnico que tem qualidade, tem competência, que a nossa equipe, graças a Deus, está um pouco mais encaixada, os nossos jogadores são jogadores de qualidade, jogam em alto nível, então facilita um pouco mais, entendimento também tático, isso daí nos ajuda dentro de campo a conseguir aí os nossos objetivos. Você que está no dia a dia, o que é que houve com o Alisson, zagueiro, poupou, não veio, e se é o volta lá no próximo jogo? O Alisson sentiu um desconforto, estava sentindo dor no joelho, por isso que ele não veio, o próprio Wesley também sentiu dor, então nós poupamos esses jogadores aí para tentar recuperar, assim como o Marconi, tem uma fissurinha no pé, estava jogando lesionado, então nós resolvemos deixar esses jogadores para tentar recuperar, ainda mais com esses 10 dias aí, para quando voltar, todos eles possam estar aptos para poder nos ajudar. Eu me lembro quando o Andrezinho joga, aí eu me lembro de você dizendo, calma que vai chegar a vez dele, chegou a vez do Andrezinho, né? Chegou a vez e ele mostrou que ele tem qualidade, eu falei, personalidade dele, é um menino de qualidade, só que tudo tem seu tempo, não adianta querer forçar demais, ah não, tem que jogar, porque é da base, eu acho que assim, eu tenho um pouco de experiência a respeito disso, por isso que eu falei, calma que vai ter o momento certo, tanto é que eu nem contratei lateral, porque eu sei que ele está em um momento agora que ele vai suprir a necessidade, tanto é que hoje ele foi muito bem dentro da expectativa, cansou, pediu para sair, senão não teria nem saído, teria jogado os 90 minutos, é porque o ritmo para os jogadores que estão parados, realmente o desgaste é maior do que aquele que vem jogando, mas o Andrezinho foi muito bem no jogo, não podemos achar que ia ser, ah não, o menino da base tem que colocar de qualquer jeito, acho que é o momento certo, então nós colocamos no momento certo, deu conta do recado e a gente acredita em todos esses que entraram hoje, que não vinham sendo titular e daqui para frente eu tenho certeza que nós temos um grupo e não só um time. Você já está de olho no pessoal do grupo A1, de onde vem o adversário do Ferroviário no primeiro mata-mata? Nós estamos já de olho até no grupo 3, grupo 4, porque aí depois vai jogar com o grupo 3, grupo 4, então a gente tem que olhar todos os adversários, eu sei que existe uma dificuldade grande dos nossos adversários, eu estou vendo lá que às vezes uma hora a gente pega o Tunaluso, outra hora pega o São Limões, então assim, são adversários que a gente tem que estar acompanhando lá e vamos começar agora a ver os jogos deles, para de repente a gente já se preparar para o adversário. Mais uma vez a Rádio Assunção presente, colado, ao teu lado, essa menina aqui é a Renata, que é a minha esposa, é Lugia, vê o seu personal style, como você se veste. Muito obrigado, agradeço, agradeço, e acho que acompanhando o nosso trabalho é importante, porque aproxima o torcedor, apesar que tem alguns torcedores que vêm aqui, que eu não entendo isso, mesmo ganhando todos os jogos praticamente sem nenhuma derrota, ainda fica xingando, fica falando besteira, fica criticando o trabalho, então assim, às vezes a gente fica até chateado com uma situação dessa, imagina se eu estivesse perdendo, acho que eles estavam aqui fazendo um complô lá com a diretoria para me mandar embora, então entendo que esses torcedores aí que em vez de vir aqui para apoiar, vem aqui para criticar, para xingar, viaja um tanto para poder vir aqui, em vez de apoiar a nossa equipe, e muitos que estão lá apoiam, acho que isso é importante, o momento que nós estamos vivendo não é o momento de cobrança, é o momento de apoio, é o que nós precisamos, e tem alguns torcedores que têm que entender isso, boa parte entende, boa parte apoia, boa parte torce, a gente entende, é questão de dois ou três só, que não sabe o que está falando, e aí acaba atrapalhando bastante todo o processo, até mesmo um menino que está no banco acha que tem que entrar porque o torcedor está pedindo, e nem sempre é o momento, então assim, nós que estamos no trabalho, no processo do dia a dia, sabe o momento de colocar um ou de colocar o outro, e o torcedor às vezes não está acompanhando, não está lá e não entende o porquê que a gente não coloca, não é nada em relação a qualquer tipo de atleta que tenha aí algum problema pessoal, isso não existe, eu vejo num todo, eu vejo o ferroviário, vejo o clube e não posso ver o individual, então como eu trabalho dia a dia, eu sei o momento certo. Obrigado Paulinho, um abraço hein.